Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer a nota. Gabes! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 37 da FAMEMA 2021. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo e tenta resolver isso sozinho primeiro, beleza? Aproveita que tá o vídeo pausado e já curte o vídeo também. E aí, rolou? Então, lê comigo. Um modelo de bolsa possui uma alça de couro com suas extremidades presas a uma parte horizontal indeformável da bolsa. Considere que a bolsa, ao ser usada, apoiada sobre o ombro pelo ponto intermediário da alça, aqui, mantenha-se na forma mostrada na figura, tá bom? Suponha que o conteúdo da bolsa esteja uniformemente distribuído em seu interior e que a massa desse conteúdo, somada com a massa da bolsa, resulte em 1,6 quilogramas. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ igual a 0,8, cosseno de θ igual a 0,6, a intensidade da força de tração na alça de couro é de... Então, pessoas. Olha que interessante. A tração, ela é transmitida por toda a alça de couro. Então, eu posso, por exemplo, pensar só nesse pontinho aqui, se eu quiser, e calcular a tração aqui, nesse pontinho. Tudo bem? Eu tenho ela puxando aqui, ó, pra cá. Certo? Aqui está o meu tesão. Vocês pensaram em corpo extenso nesse exercício? Só por curiosidade. Dá pra fazer sem. Mas, se pensar em corpo extenso, momento, torque, etc. Porque eu tenho um corpo extenso aqui, certo? E eu tenho um pontinho puxando pra cá e outro pontinho puxando pra cá. Por conta da simetria do rolê, e ele fala que é uniformemente distribuído o peso aqui dentro, né? Então, eu sei que essa bolsa não vai rodar nem pra cá, nem pra cá. Beleza? Então, eu não vou precisar levar em consideração o momento. Mas, teoricamente, o momento seria importante aqui. Tá legal? Como o peso está todo distribuído, a massa está toda distribuída, então, eu vou considerar só esse pontinho aqui. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer, ó. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso. Eu sou high-tech agora. Vou pegar só esse carinha aqui, ó. Beleza? Se eu considerar, nesse ponto, o peso da bolsa, esse peso vai ser o peso todo da bolsa, associado àquele 1,6 kg? Não. Vai ser metade do peso. Por quê? Essa bolsa está sendo apoiada tanto por esse ponto, quanto por esse ponto, equidistantes do eixo de simetria. Tudo bem? Eu tenho o eixo de simetria aqui. Então, eu vou considerar só metade do peso. Eu tenho metade do peso desse lado. E esse meio peso está sendo compensado pela componente vertical da força de tração, que vai ser o meu TY. Está claro isso? E para a bolsa ficar paradinha, bonitinha, eu preciso que essas duas coisas tenham a mesma medida, elas sejam iguais. Então, para resolver esse exercício, eu, particularmente, vou fazer assim. TY tem que ser igual ao peso da bolsa sobre 2. Agora, o que é TY? Se eu pensar nesse triângulo aqui, para quem tem mais dificuldade com o vetor, eu vou fazer um desenho mais bonitinho aqui. Se eu pensar nesse triângulo, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, eu tenho θ aqui. Esse vetor aqui, azul, tem a mesma medida desse cateto, desse triângulo retângulo. que é o cateto oposto. Beleza? Quem relaciona o cateto oposto e a hipotenusa? O seno. Então, eu posso dizer que o TY aqui, vou fazer bonitinho aqui, o TY é igual ao Tzão vezes o seno de θ. ele me deu o Tzão. Ele me deu o Tzão. Ele me deu o Tzão? Não, eu quero o Tzão. Né? Eu quero achar o Tzão, beleza? Tá. Eu quero achar o Tzão, mas ele me deu o seno de θ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas aqui e vou escrever aqui. Tzão vezes seno de θ, que é 0,8. Segundo enunciado. Então, aqui, ó. É igual ao peso, que é 1,6 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Aqui, ó. Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Dividido por 2, porque aquele ponto está suportando apenas metade do peso dessa bolsa. E, gente, 1,6 dividido por 2 dá 0,8, que corta com esse 0,8 e a gente conclui que o Tzão é 10. Tem uma frase verdadeira no mundo é essa, né? O Tzão é 10, gente. 10 newtons. No caso. Beleza? Que torna verdadeira a alternativa D de puxada. E é isso. Deixa eu ver se tem dúvidas no meu chat. Hoje o chat está aqui, tá? As pessoas estão assistindo o vídeo hoje. Hoje o chat está aqui, o chat do YouTube está ali. Beleza. Então é nóis. Se você aí em casa ficou com dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro pra você depois. Beleza? Bons estudos. Um beijão. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Sempre esqueça as coisas todas. Um beijo e até a próxima questão.